Este ano, quero paz no meu coração. Residencial Sibas Brito, através do Roderick e do consultor imobiliário Francisco Monteiro, deseja a todos os clientes, amigos e parceiros, dias de eterno Natal com muita saúde e paz, e que em 2019 sejamos um só, compartilhando sentimentos bons e levando amor ao próximo. É o que deseja o Residencial Sibas Brito a todos os sertanienses.